Então hoje nós temos a alegria de celebrar a festa de nossa Padroeira depois de todo esse setenário que nós vivemos onde nós pudemos contemplar em cada missa, em cada celebração as dores de Nossa Senhora, as sete dores de Maria que evidentemente não foram só sete, com certeza a existência da Mãe de Deus comporta muitos sofrimentos e também muitas alegrias mas contemplamos aqueles sete momentos principais do sofrimento de Maria que se associa à vida de seu Filho Jesus pois o mistério de Maria só pode ser contemplado e vivenciado à luz do mistério de Cristo Maria não se dissocia da vida de seu Filho Jesus o valor de Maria na nossa fé está intimamente ligado ao Cristo nosso Salvador e por isso hoje então, depois dessa caminhada do nosso setenário a gente se reúne e celebra essa Eucaristia para louvar a Maria e contemplar essa Senhora de tantos nomes na fé popular de tanta presença na vida do povo de Deus e um dos seus títulos é a Senhora das Dores pensemos um pouquinho nisso pensemos um pouquinho nesta realidade contemplando aquele momento que com certeza deve ter sido o momento mais duro da vida de Maria Santíssima aos pés da cruz como nós ouvimos no Santo Evangelho o que que Maria nos ensina? o que essa cena do Evangelho de hoje nos ensina? nos ensina primeiramente que na paixão isto, quando a gente olha e contempla aí o Calvário o relato esse relato do Evangelho está aí sendo dito a partir do Calvário da morte de Jesus nesta cena a gente contempla a paixão do Filho e a compaixão da Mãe Jesus sofre a sua paixão a sua morte e Maria a mulher solidária e por isso compaixão o seu sofrimento que está associado intimamente associado a vida do Filho de Deus talvez aí Maria tenha entendido a profecia de Simeão a primeira dor que nós contemplamos quando Maria vai ao templo e Simeão diz que Maria teria uma espada traspassada em sua alma imagine Maria olhando aquela cena da morte do Filho os romanos eles tinham três formas de matar as pessoas três formas todas cruéis era a morte quando a pessoa era jogada as feras para serem devoradas vivas a morte na fogueira a pessoa era queimada viva e a cruz e a cruz a crucificação segundo os relatos dos historiadores era a pior de todas os relatos que temos da morte de cruz são os mais bárbaros que a gente vê dentro da história da maldade humana o que um ser humano é capaz de fazer quando deixa o mal entrar no seu coração a cruz é uma morte lenta é uma morte é vertendo sangue sem ar a pessoa às vezes movia demorava para morrer até dias né então Maria está vendo o seu filho sendo colocado na mais cruel das mortes como disse o Flávio José né na mais cruel das mortes e ela olha aquilo sentindo a dor no seu coração e depois do filho morto né nesta cruz de tanto sofrimento nós sabemos que uma espada uma lança traspassou o corpo de Jesus morto né furou o peito de Jesus né furando o seu coração onde verteu sangue e água São Bernardo vai dizer assim esta hora que Maria entende a espada de dor que Simeão disse na sua profecia que ela ele sofreu porque Cristo já estava morto ele não sentiu mais nada mas Maria estava viva e vendo aquilo tudo toda aquela barbaridade inclusive essa lança né transpassando o coração do filho com certeza de São Bernardo é aí que a espada traspassou o coração de Nossa Senhora quando ela viu esta cena né do filho de amor sendo né é traspassado pela lança e nós entendemos o que Maria com certeza tendo vivido essa profecia de Simeão durante todos os dias da vida de Cristo até a sua morte talvez nessa hora Maria tenha entendido o que de fato significa né as coisas efêminas e aquilo que é eterno né essa espada de dor que ele nascerou o coração de Nossa Senhora faz ela entender o que é de Deus e o que não é de Deus o que é humano é essa violência injustificada é essa brutalidade é essa injustiça do mundo né porque uma coisa a gente sabe que já é o sofrimento da morte todos nós estamos parados da doença a dor a enfermidade a morte né natural mas a morte carregada de injustiça carregada de maldade carregada de exclusão Maria vai entendendo que é aí é nessa hora que ela entende o sentido do seu sofrimento esse sentido de que há coisas que são de Deus e há coisas que não pertencem a Deus o próprio Cristo vai entender isso na sua morte né como disse a primeira leitura de hoje a carta aos hebreus que fala que Jesus né aprendeu com o sofrimento com as lágrimas o que é ser obediente a Deus é com o sofrimento que ele entendeu o que é ser obediente ao Pai cumprir a vontade do Pai é assumir tudo aquilo que esta vontade traz na nossa vida inclusive uma luta contra a injustiça que pode gerar a cruz o sofrimento a injustiça né e aí Nossa Senhora então ela vai entendendo com certeza a morte do filho não foi em vão e a sua dor não é em vão ela dá um sentido para esse sofrimento né que é essa grande lição que eu acredito que nós temos que aprender com Maria porque sofremos porque as dores vêm existem as dores das injustiças do mundo e as dores próprias da vida da existência como eu disse enfermidade a morte mas tudo isso não traz para nós um sentido para nós que temos fé para nós que olhamos para o Calvário e vemos lá hoje Maria vendo o filho morrer desta forma mas sem perder a esperança no Deus que ela sempre amou e sempre confiou então esse momento Maria vê na morte do filho a espada de dor que faz cria o limite entre o que é de Deus e o que não é o que é efêmero que é desse mundo que é passageiro e o que é divino que é eterno além da morte física nós vemos né que a cruz de Jesus traz todo o peso da morte carregada da injustiça como eu disse Maria ela entende que a luta do seu filho era a morte do seu filho era consequência dessa luta por criar um mundo novo um mundo melhor um novo céu e uma nova terra Maria percebe portanto né que aquilo que Jesus fez e que se culminou na cruz será agora exaltado por Deus na ressurreição ela entende que não está tudo acabado para aqueles que tem fé porque o bem é sempre aquele que vence o mal porque a luz por menor que seja ela sempre vence as trevas Maria confia nisso ela sabe que esta cruz do seu filho como eu disse não só carregando a morte física do filho mas carregando toda a injustiça do mundo os pecados da humanidade concretiza aí o sonho do filho amado que morre por amor que morre para resgatar as pessoas desta condição de povo sofredor injustiçado do qual o próprio Deus assume a dor e o sofrimento nesta cruz redentora a cruz portanto ela não será apenas um sinal de dor e sofrimento mas uma escada de redenção para aqueles que tem fé para aqueles que olham para a cruz e entendem que ela carrega o sonho de um Deus que ama o seu povo e que sabe que esse povo sofre tantas injustiças a cruz não é só um sinal de martírio de unilhação é claro que para as pessoas isso foi quem passava por lá debochava de Jesus o maltratava humilhava Jesus mas você não é filho de Deus desça desta cruz tire-nos da cruz também Jesus ele assume a cruz ele não vem para fugir da cruz ele assume a cruz como consequência do seu sonho de um amor profundo às pessoas o sonho de Deus se for preciso morrer por amor ele morre e nossa senhora ao lado da cruz sofre porque também ama o amor sempre carrega a dor quem ama de verdade sofre e às vezes sofre muito o pai e a mãe que pai e mãe não sofrem pelos seus filhos que pai e mãe não sofrem pelos seus filhos e por que sofrem porque amam profundamente então nossa senhora compreende o sentido desse amor redentor do filho e ela vivendo esse amor também na sua vida nós sabemos que após a cruz Cristo ressuscita mas a ressurreição que é a vitória sobre a cruz e a morte traz as marcas da paixão traz as marcas o Cristo ressuscitado ele mostra aos discípulos a marca da paixão e nossa senhora se Jesus sofreu a paixão e ela viveu a compaixão sofreu junto as dores da paixão do filho quais são as marcas de Maria que chegou a glória ela é glorificada junto do pai aliás dia 15 de agosto um mês atrás estávamos celebrando o que? a assunção de Maria Maria levada ao céu em corpo e alma a senhora da glória mas um mês depois a gente celebra a senhora das dores sim porque não há glorificação sem a dor assim como não há ressurreição sem a cruz e essa senhora da glória nos faz entender que sim a glorificação é uma realidade que está no coração dos fiéis mas é uma realidade carregada das dores humanas das nossas dores nós vimos ontem na missa de ontem que veio no último dia do setenário o capítulo 12 de Apocalipse onde a gente contempla aquela mulher vestida de sol ou seja protegida por Deus com a lua sobre os pés participando da divindade com a coroa da vitória na cabeça mas sofrendo as dores do parto mesmo a glorificação carrega as marcas da paixão o Cristo ressuscitado traz as marcas do crucificado e Maria gloriosa leva consigo as marcas da sua compaixão é a mulher que grávida sofre mas sofre sabendo que algo novo vai surgir para o bem de toda a humanidade e a igreja a exemplo de Maria é convidada a ser também aquela que vai gerar o Salvador para o mundo mesmo na busca das alegrias das realizações humanas das nossas felicidades carregando nossas dores que nós possamos entender que enquanto igreja nós também estamos gerando Cristo para o mundo e interessante a gente entender que Maria ali no Calvário aos pés da cruz olhando para o filho que morre entendendo a cruz a lança que dilacera o coração do filho e dilacera também o seu coração de mãe talvez ela pensasse assim bom acabou acabou o sofrimento dele e acabou o meu também posso ir embora para casa e chorar o luto do filho morto talvez Maria pensasse tudo acaba aqui como nós às vezes pensamos não tem mais jeito não tem mais jeito não foi isso que disseram as irmãs quando Jesus perguntou sobre Lázaro não dá mais Senhor já morreu acabou não tem mais jeito eu não te disse que se crês verás a glória de Deus porque nós contemplamos Maria glorificada porque nós a contemplamos também dolorosa e é nesse sentido que eu convido a todos a pensarmos também nesse último ponto da minha reflexão a questão de que a missão não acabou nem para Jesus e nem para Nossa Senhora Jesus morre na cruz mas ele ressuscita e ressuscitado ele está no coração de cada de nós vejam todos vocês que hoje acorreram à igreja não teriam vocês o Cristo ressuscitado no coração para virem aqui hoje e celebrar a sua fé a nossa fé o Cristo não está morto ele continua vivo quem acha que matou Jesus foram aqueles poderosos injustos maldosos que pensaram que tinham calado a voz de Jesus como tentam calar sempre a voz de todos os profetas de todos que tentam denunciar as injustiças do mundo então nesse sentido a missão de Jesus não acabou depois da cruz ele ressuscita mas e Maria também não acabou Jesus antes de morrer ele olha para a mãe e diz este é o teu filho Maria não vai ter sossego ainda não né porque ela cuidou muito de Jesus mas agora tem que cuidar do discípulo amado e quem é o discípulo amado se não somos cada um de nós este é o teu filho e diz ao companheiro ao amigo né esta é tua mãe assim como ela cuidou de mim vai cuidar de você agora a igreja que nasce nesse calvário é uma igreja é uma igreja que comporta a figura de Nossa Senhora não há uma igreja cristã sem Maria não tem como foi o próprio Jesus que disse isso esta é tua mãe tua 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 nossa minha nossa mãe é uma igreja e ela estará sempre né junto dos seus filhos do calvário da nossa existência junto aos crucificados de hoje e de todos os tempos ela será sempre a mãe solícita e as muitas provas disso nós encontramos na fé do povo nossa senhora se manifesta em tantos povos né de diversas maneiras o povo a ama a tem como mãe como companheira recorre a ela nas suas dores encontra consolo conforto paz nas suas tribulações e quantas graças não tem alcançado por meio de Nossa Senhora como é bonito isso né mas que a gente não fique só nisso também nós sabemos que né o Papa Francisco convidou para um mês extraordinário da missão um mês que vem né vamos ter o símbolo da Amazônia nós sabemos que a missão não acabou não só para Jesus e para Nossa Senhora mas para a igreja para nós temos que continuar a hora de Cristo enquanto igreja que comunga a sua fé no crucificado ou ressuscitado que tem a graça de ter Maria como mãe e companheira nós vamos continuar a missão do Filho de Deus levar a salvação a todos os povos que Deus nos auxilie que Deus nos ajude né com a graça do seu Espírito Santo Espírito que veio sobre a comunidade reunidos com Maria no Pentecostes e que Nossa Senhora abençoe sempre a nossa igreja todos nós a nossa paróquia a nossa cidade né de Nogueira a nossa Diocese de Limeira né também padroeira da Diocese rezando para que Deus nos envie um bispo que possa governar com sabedoria né prudência a nossa Diocese essa porção do povo de Deus que Nossa Senhora das Dores portanto nos ajude e nos acompanhe hoje e sempre louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo paz assim que seja louvado fiquemos em pé para avisar amém